Então, eu quero que o pessoal se dê muito bem aqui. E pra isso eu tenho que ficar bilionário. Porque se eu ficar bilionário, todo mundo ficou muito rico. Todo mundo ficou rico demais aqui. E pra fazer isso, tem que atender bem o cliente, no final das contas. E eu falei, pra isso a gente tem que crescer. E eu tinha chegado até um certo nível. O Thiago tinha chegado no nível mais alto. Principalmente por conta de branding, cara. Eu vi essa diferença. Porque lá em casa, ninguém ficava batendo na minha porta sempre pra falar você quer virar meu sócio? Isso aconteceu algumas vezes, mas foram reais. Quando eu entrei no Grupo Primo, eu fiquei impressionado que com um mês de grupo, eu vi umas cinco pessoas vindo dentro de um mês falando a gente quer vocês como sócios em tal iniciativa, em tal iniciativa. O que eles queriam? Não era só a indicação do cliente, mídia. Eles falavam, não, essa marca, né? Na época, o Primo Rico, que estava pegando no conceito do Grupo Primo tem valor nesse mundo das finanças. Eu falei, cara, você fez uma coisa, teve uma preocupação com algo que eu nunca tive preocupação, que foi o branding. E você fez isso muito melhor do que eu. Então, hoje, a gente pensa em branding pra tudo. As marcas da Malu pensam muito em branding. Em como vão ser vistas pelas pessoas. Eu acho isso fundamental pra um negócio. Vocês são no nível acima. Vocês usam o Primal Branding. Porque vocês usam os sete pilares. Não vamos ficar entrando em detalhe aqui, mas o que o Thiago usa. Por exemplo, a maçã. Qualquer um que vê a maçã já associa, né? Então, é... Para pra pensar as maiores empresas do mundo. É branding. É escolha, o sentimento. A marca... Aí, ó. Apple. Uma capinha original da Apple, comprada na Apple, custa 200 reais. Pra comprar a mesma, numa lojinha, é 50. É. 30. Tu comprou o paninho que limpa também? Original da Apple? Não, não comprei. Ah, pô. Será que eu deveria? Paninho da Apple tem também? Eles vendem paninho pra levar o celular. Mas a gente tem, né? E se não usar o pano da Apple, pode dar problema, né? É o discurso deles. E daqui uns dias vai vender mais que o PIB de não sei aonde, sabe? Pois é, cara. Impressionante. A gente tem um paninho, mas não é da Apple. A gente tem um paninho específico. Tá anotando o meu to-do aqui. E ó a referência. Atende bem o cliente, etc. Lembra que a Apple, pra criar esse brand na nossa cabeça, os primeiros iPhones, você tinha problema, você ia trocar, você ia levar pra arrumar, eles te davam outro. Não tem conserto, te dou um ovo. Você diz, nossa, nunca na minha vida eu vi isso acontecer. Por quê? Porque eu queria criar. Hoje em dia não acontece mais porque não precisa, até pelo volume. Mas começa desde o início a trabalhar a questão do sentimento e do branding. Quem tinha a Samsung e foi pra Apple? Quantas pessoas levou junto depois? Porque roda de amiga é isso. E vice-versa, né? Não sei como, mas tem gente que sai da Apple pra Samsung brincadeira. Vou achar mais haters aqui, impossível, né? Mas tem a ver com marca. Mas eu acho que é legal tu reforçar um pouco Da onde nasceu a sua visão de marca? Você foi... Putz, é... É que... Da onde nasceu? Eu, magicamente, eu sempre tive uma cabeça de longo prazo. E se você for olhar pra nossa jornada, até a gente começou meio junto na internet, né, Perine? Você começou um pouco antes. Porque quando eu fui começar, você já era uma referência pra quem acompanhava. Eu lembro de uma discussão. Discussão entre aspas, né? De uma conversa que eu tive com um amigo meu do Exército, quando eu tava pra ir embora. Falei, cara, eu ia sair pra ajudar a Malu, mas eu falei, vou tentar também no nicho de finanças, porque tem um pessoal que tá crescendo. Daí ele falou, então, cara, mas não é que tão crescendo, eles já dominaram o nicho. E, poxa, esse nicho não é tão grande assim. Ele falou, tem o Gustavo Cerbasi, tem a Natália Arcuri, a Natália tinha uns 300 mil no YouTube, e tem o Tiago Negro, você tinha uns 160, eu acho. Eu entrei pra olhar assim, eu já te conhecia, mas queria ver o número, né? Daí eu falei, cara, será mesmo que com três pessoas o nicho tá lotado? Não tem um espacinho pra eu pegar, não? De mil pessoas? Que loucura. Ele falou, eu acho que não. Que loucura. Mas deu certo. É, então, aí, desde lá do começo, eu sempre tive a preocupação de longo prazo. Tanto é que, talvez a gente estando há uns sete anos, talvez oito anos quase na internet, cara, eu conto na mão, na mão mesmo, assim, as pessoas que começaram o meu próximo da gente estão aqui até hoje performando, ganhando dinheiro. Tem um Reels que eu vou postar, não postei ainda, que eu menciono você e eu falo assim, cara, eu já lancei, a gente tava falando sobre marketing digital e sobre como identificar algo que é picaretagem ou algo que não é sólido ou algum aventureiro. E uma das coisas que eu mencionei é sobre você ver se a pessoa tem um histórico. Porque se a pessoa, ela vai lançar alguma turma ou vai lançar algum produto digital, ela pode prometer o que ela quiser. O difícil é ela conseguir sobreviver ao que vem depois dessa entrega e sobreviver várias vezes. E eu falei, cara, eu já fiz 17 turmas do 1 milhão. Então, eu tô aqui há muitos anos, não é? Aí eu falei, o Perini já fez 19 turmas do Viver de Renda. Qual turma que você vai lançar agora? Tô na 20 agora. Na 20, né? O Perini já fez 19 turmas do Viver de Renda. Então, qual que é a minha cabeça? A minha cabeça, em relação ao branding, é uma questão lógica. Cara, você pode destruir o seu branding pra ter um resultado muito grande no curto prazo. Ou você pode aceitar ter um resultado um pouco menor hoje, só que ter a consistência através da construção de um branding histórico e viável, né? Então, a gente sempre acaba fazendo algumas concessões, só que em prol do longo prazo. E se você for pensar na lógica, todo mundo que toma decisões difíceis e que são penalizados hoje por causa disso em determinado longo prazo, podem começar a corrida um pouquinho pra trás, assim. Mas você vai chegar muito mais longe, porque os outros vão parando antes de você. Então, isso daqui foi da onde nasceu, né? Já que o Buxo perguntou um pouco desse questionamento de branding. Agora, o que eu percebi, o que também vem evoluindo um pouco na minha cabeça em relação ao branding? Eu acho que o branding, ele se conecta muito forte com o tema cultura. Porque a empresa, muitas vezes, ela quer ser vista de tal forma. Todo mundo quer, não é? Você quer ser visto como o fodão, o mais inteligente, o mais incrível. Todo mundo quer ser visto assim. Isso aqui não é possível. Isso é possível num primeiro encontro. Isso é possível num primeiro anúncio. Isso é possível num primeiro produto. Mas isso daqui não é factível no longo prazo, não é? Então, pra mim, o branding, ele tem muito a ver com a cultura, porque a cultura, ela tem a ver com quem você é, não é? E quando você olha pra uma corporação, geralmente a cultura, ela vem de cima, e aí depois ela é espalhada pro todo, não é? E o branding tem a ver com a verdade e a consistência de quem você é. Porque uma empresa que tenta construir um branding em desacordo com o que ela é, em algum momento no mundo que a gente vive, tão transparente e digital, você vai destruir o seu branding através da essência da sua cultura se os dois não se comunicarem. Então, o mais importante do que você expor exatamente o que você quer que seja exposto, por mais que você possa ter um certo controle da narrativa, eu acho que é importante que o branding seja a sua verdade como corporação, que o branding seja a sua personalidade e que geralmente vem do grande líder ou dos grandes líderes, né? Quanto a maior empresa, menos ela vem do único líder, mais ela vai vindo do alto escalão executivo, digamos assim. Agora, é importante que você tome cuidado para que a cultura também não seja contaminada. Porque no momento que a cultura é contaminada e você se perde em termos de cultura, você também vai ter um impacto que vai demorar mais para aparecer, mas vai acontecer no branding. E quando isso acontecer, você também vai acabar tendo impacto na sua venda. Então, você vai começar a ter um colapso de polos de pessoas diferentes te consumindo e você vai começar a entrar num conflito sobre quem você é.